Boa! Eu acho que doido que eu não quero enganar, cara! Não dá, cara! Não dá, cara! Nossa, tá lá! Só vai escutar o Boa! 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 Pior que a dancinha é da hora, né? Eu sei, na verdade, tem um Aeroz que usa isso aí pra pegar a cerveja pra dar aula. Caramba! É o Ivan! Ele pega as coreografias muito e dá aula das coreografias de base velha! É! Tá na base velha, né? Porque ele não tem graça! Ele treina na casa dele! Oh, esse aqui tem... Eu quero ver! Tem! É uma onda, cara! Olha isso! Já está na nossa música! Olha! Se era pra lascar de dentro, ele não pôs um hard velho! Freestyle! É! É! Tá pegando uma pessoa, né? É! Olha lá! Tá pegando alguém na porta! Acho que é uma coisa! Olha lá! Olha o beijinho! Olha! 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 Olha o beijinho! Já é. Olha que beijinho! O que é isso? O que é isso? O que é isso?